Bate, bate coração, dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser mal tratado, mas não tem direito Bate, bate, bate coração, não liga e deixe quem quiser falar Que o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Que o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tu, tu, bate coração, oi, tu, coração, pode bater Oi, tu, tu, bate coração, porque amor, que amor, que é muito prazer Oi, tu, tu, bate coração, oi, tu, coração, pode bater Oi, tu, tu, bate coração, que amor, que é masão, muito prazer Zago, 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 faz o mar, meus olhos me enchei de água Rolando o óleo do meu rosto, que tanto estou causando água A minha coração só tem amor, amor, não era mesmo pra valer Se a gente tem filha, só me chora, coração, e morre todo dia sem saber Se a gente tem filha, só me chora, coração, e morre todo dia sem saber Oi, tu, tu, bate coração, oi, tu, coração, pode bater Oi, tu, tu, bate coração, que amor, que é muito prazer Oi, tu, tu, bate coração, oi, tu, coração, pode bater Oi, tu, bate coração, que amor, que é muito prazer O chocolate, Maria Fulano E bota esse fogo pra dançar